Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal tá crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário. É importante pra gente ter engajamento. Pessoal, preciso falar uma coisa pra vocês? Eu fiz uma consulta essa semana pra uma mulher que ela me incomodou muito, inclusive eu terminei, deu os 30 minutos e tal, eu terminei, fiz o meu serviço e terminei. Ela, ela, não vou falar o nome, claro, vou preservar o nome, mas ela casada, reencontrou o antigo namorado dela, ele casado também e eles vão se encontrar, vão se encontrar. E eu, enfim, isso acontece em consultas de tarot, consultas de astrologia, a gente, acontece, a gente tem que ouvir o que pra ver se vai dar certo. Quando ela falou o signo da pessoa, deu um grau pra mim que era um grau de inadequação. Eu falei pra ela, olha, não tô gostando disso, não vai dar certo, rompe com ele antes do tempo, não é legal. Inclusive, eu achei, me deu até pena do marido dela, enfim. Achei ele muito malandro, deu um grau de inadequação. Falei, não vá ver essa pessoa. Ela falou, não, eu tenho que ir. É porque, não vai ser bom pra você. Ah, porque ele exerce um... Ela falou isso. Porque ele exerce um... Não, ele exerce um poder... É, um poder paranormal sobre mim. Eu falei, fulana, que mané poder paranormal sobre você? Não, eu fui no médium. O médium falou que ele exerce o poder de outras vidas. Eu olhei pro rapaz, pro mapa dela e falei, não tem nada de poder paranormal. O cara é um... O cara não é nada. Deve ter uma lábia boa e ela tontona, porque deve estar carente, tá caindo na lábia desse malandro. Eu ainda fui agressiva com ela. Falei, ó, você vai ser nada mais aí do que uma prostituta barata. Porque senão ele não vai... Entendeu? Ele não vai pagar pra outra mulher. Você vai fazer tudo de graça. Ele vai passar uma semana no bem bom com você. Pra tentar tirar essa ideia. Porque eu morri de pena do marido dela. Enquanto o coitado tava lá trabalhando, tava lá tomando os gaios, né? Eu fiquei morrendo de pena do rapaz. Enquanto ela ia passar uma semana dizendo que ia fazer algum tipo de trabalho. E ela tá, não é que eu sou moralista. Eu vi que vai dar errado. E ele tem uma coisa com armamento. Essa pessoa, gente que gosta de arma, me incomoda. E de repente, é aquele caso que você vê a mulher sendo jogada pela janela. Avisei isso pra ela. Falei, olha, ele tem um aspecto perigoso. Não quero te ver no Jornal Nacional sendo jogada pela janela. Não, mas ele tem um poder paranormal sobre mim. O médium que eu fui falou a mesma coisa. Porque é de vidas passadas. Encontro de vidas passadas. Eu falei, não tô vendo nada de vida passada aqui. Quando eu fui ver o mapa da mulher. Ela tava com um Netuno péssimo. O que que é Netuno? É a ilusão. É aquela coisa boba. Aí eu falei, deixa eu fazer um mapa de Netuno. Aí foi a primeira coisa que eu fui ver. Eu vi se minha carapuça caía no meu aqui, né? Falei, onde é que tem um Netuno? Falei, deixa eu fazer um Netuno na casa das pessoas. Bom, conclusão da mulher lá. Pra mim é uma loucura que ela tá fazendo. Aí, isso fez muito sentido pra mim, gente. Onde é que tá um Netuno na casa das pessoas? Ou, por exemplo, a sua casa 12. Ah, casa 12 também é muito no mapa. Ela tava com... Ela tava com... Ela tava com som na casa 12. Lua na casa 12. Enfim, muita casa 12. E eu ainda falei pra ela. Mulher, você tá com muita coisa na casa 12. Que é a casa do hospício. Que é a casa das internações. Que é a casa das prisões. Você tá vivendo num mundo de loucura. E... Não sei se eu abro aqui. Mas, enfim. Ela tem uma profissão. Que é uma profissão importante. Aí eu fiquei pensando. Meu Deus, eu dou um diagnóstico da minha vida pra uma mulher dessa. Eu preciso procurar outras pessoas. Completamente doida. Por causa de um cara que vai usá-la e vai jogá-la fora depois. E quando ela quiser sair fora. Quando ele quiser. É... É aquele caso que a mulher faz aqueles escândalos na porta de hospital. Na porta do hospital, tá vendo? Na porta da casa do cara. Vai fazer aquele escândalo. E o cara não vai saber onde enfiar a cara. É o que vai acontecer. Enfim. Vamos aos Netunos. Se você tem, por exemplo, o Netuno na 1. A Mary Morrill tinha o Netuno na 1. Te deixa uma mulher ou um cara estonteante. Com uma beleza estonteante. O Netuno. Mas pode te deixar uma pessoa confusa. Uma pessoa um pouco confusa. Então, toma cuidado também. O Netuno na 1. Te dá uma beleza netuniana. Geralmente, quem tem Netuno na 1. É uma pessoa que pode preferir o mar. Mas o Netuno nos leva a droga também, né? A medicação, as drogas e tal. Netuno na 1. Então, você pode ser uma pessoa com tendências a tomar remédio pra dormir. Remédio pra emagrecer. Beber. O Netuno é a bebida. É o que nos leva... Mas, por exemplo. Mônica, o Walt Disney tinha Netuno na 1. Eu não sei. Tô inventando. O cara criou o universo netuniano. O universo da fantasia. Mônica, eu trabalho em escola de samba. Netuno. Não tem problema. Mas, tem que tomar cuidado. Por exemplo. O Netuno na casa 2. O Netuno na casa 2. Eu trabalho em plataforma de petróleo. O Netuno na casa 2. As descobertas. Eu sou mergulhador. O Netuno na casa 2. Um pesquisador. O Netuno na casa 2. Não tem problema. Agora, o Netuno na casa 2. É o cara que vai perder dinheiro jogando aquelas coisas lá de carteado. O Netuno na 2. Eu vou perder dinheiro. Entendeu? O Netuno na 2. Mônica, eu vou abrir um restaurante na praia. Netuno na 2. Vou trabalhar com polvos, moluscos, camarões. Netuno na 2. Mas, pode perder dinheiro. Vou abrir uma casa de um bar. Netuno na 2. Mas, posso perder dinheiro. Netuno na 3. Me preocupa. É a criança que bebe cedo. Eu fiz um mapa recentemente. De uma criança. A mãe do lado, né? Eu fiz um mapa pra mãe da filha. É muito comum. Eu vi o Netuno na 3. Eu falei. Sua filha tem uma tendência a beber cerveja jovem. Eu falei. Quem é que bebe em casa? Meu marido bebe. Eu falei. Seu marido vai induzir sua filha a beber cerveja a ser. Sua filha vai virar alcoólatra. Ah, você vê na verdade. Então, pede pra ele parar com essa história de ficar bebendo cerveja. Ai, que delícia. Experimenta aqui. Filha, ela vai virar uma alcoólica. Vai. Depois vai dar problema. Então, tem que tomar muito cuidado. Os pais viram um exemplo. E o filho quer copiar o pai e a mãe. Óbvio. Então, casa 3 me dá os jovens bebendo cedo demais. Por exemplo, o Netuno na 4 é uma pessoa que vai ter dificuldade de ter casa própria. Praticamente, ela não vai guardar dinheiro. Ou pai ou mãe que somem. Ou relações ruins com pai ou mãe. Pai que some. Não sabe quem é o pai. Netuno na 5 é filho que some. Não sei se vocês lembram. Semana passada, teve uma doida. Uma doida. Salafrária. Malandra. Doida não. Malandra. Premeditou. Ela entrou num hospital e roubou um neném. Ah, ela estava em surto psicótico. Aqui que estava. Estava tudo já arquitetado para roubar o neném. Malandra. Não me convenceu. Nunca me convenceu. Depois parece que descobriram que ela estava falando para a secretária do lar dela. Para a secretária do lar. que ela estava grávida. Ela estava grávida. Depois fizeram essa pesquisa aí. Nunca me convenceu essa médica aí safada. E pegou, roubou o neném lá da moça. Malandra. Casa 5. Netuno na 5. Sumiço de filho. Ah, minha filha faz baler. Ela vai sozinha para a escola. Ela é tão adultazinha. Vocês são tontos vocês, né? Vocês são tontos. Vocês dão muita sopa para o azar, né? Eu já contei essa história. Eu indo para a escola com a minha irmã. O cara praticamente deitou. Eu e minha irmã na escada. Netuno na 5. Tomar cuidado. Netuno na 5 é sumiço de irmão. Tomar cuidado. Sumiço de filho. Filha que some, que desaparece. Fica aquelas mães nas catedrais com placa. Netuno na 5. Tomar cuidado. Na casa 6. Saúde. Diagnósticos estranhos. Você vai fazer um diagnóstico. Você tem que ir em 3. Eu estou falando. Parece essa mulher. É o começo da minha história. Você vai no médico. Que nem eu mesma tive um diagnóstico estranho, né? De tireoide. A minha médica. Doutora Valdirene. Falou. Você tem 3 meses de vida. E eu fiz a besteira de passar essa minha casa para o filho do meu marido. O que ele fez depois? Falou. Você vai embora daqui que essa casa é mais sua. Maldade. Legalmente ele estava certo. Moralmente estava errado. Mas legalmente ele estava certo. Um diagnóstico errado. Quase que eu perco. Aí eu fui na delegacia. O delegado chama meu marido. E fala. Você está fazendo muita maldade com a tua esposa. Mas a bordoada que a gente toma da vida. A gente vê quem são as pessoas. Por causa de pouco, né? Você conhece uma pessoa para o caráter da pessoa por causa de uma casa. A casa eu poderia até perder. Eu compraria outra com o soro do meu e o esforço. Mas você vê o... Não é? Você vê o caráter de uma pessoa se perder por causa de uma casa. Eu acho que você perder o caráter por causa de uma casa, gente. É muito pouco. Você perder o caráter de uma vida toda por causa de uma casa. Acho muito pouco você perder isso. Mas tudo bem. Cada um pede como quiser, né? Então, casa seis é a saúde. Então, se você tem Netuno, podem ser diagnósticos estranhos, diagnósticos errados. Casa sete em Netuno. Casa sete é a casa do namorado, noivo e marido. Netuno. Perder marido. Perder namorado. Relacionamentos estranhos. Netuno. Ou encontrar namorado, noivo e marido em faixas netunianas. Então, seu marido vem do mar. Falta seu ou aquele barbudo lá, ou aquamê lá. Netuno na oito. Estou pensando, eu não estou lendo. Aqui é o meu mapa. Estava vendo ali o Netuno, né? Antes de criticar a mulher lá que fez comigo. Netuno na oito é uma baita mediunidade. Netuno na oito. Mas você pode se perder na mediunidade. Estava falando isso com o meu amigo também. Netuno na oito. Que nem o Chico, né? No final da vida do Chico, o Chico olhava para você. O Chico olhou para mim e falou, você está vivo ou você está morto? Mais ou menos, Chico. Mas você se perde na mediunidade, né? O Chico. Lindo, né? Ele olhava, né? Você está vivo ou você está morto? É você um ser vivo ou você não... Então, essas questões de o que está acontecendo, a mediunidade, faz com que você não tenha nem mais parâmetro, né? Então, Netuno na oito. A pessoa tem muita mediunidade, mas ela pode se confundir. Tem muito médium que tem, né? Tem uma moça que ela tem muita mediunidade. Mas como ela trabalha muito com o Chakra, o primeiro Chakra, ela fala muita desgraça. E essa mediunidade do primeiro Chakra faz com que ela tenha acerto, ela acerta, mas ela fala muita catástrofe, né? Então, ela tem uma espiritualidade que isso pode fazer com que ela tenha problemas muito sérios pessoais no futuro, né? Eu falei da casa oito, né? Da casa sete, que eu falei do mar, da perda de marido, namorado, noivo. Casa oito, você tem mediunidade. É uma mediunidade muito forte, uma mediunidade muito poderosa. casa nove, eu tenho, meu Netuno tá na casa nove. Casa nove é a casa dos estudos. Então, Netuno na nove é se perder em livros. Que bom, eu prefiro me perder nos estudos. Por exemplo, eu não consigo terminar meu livro de Jesus. Na verdade, ele já tá pronto, eu não tenho tempo de revisar. Eu tô indo pra, acho que quarta revisão. Como eu trabalho, são quinze horas por dia de trabalho, eu tô sem tempo de terminar. É porque não dá pra você, por exemplo, a minha consulta são trinta minutos, né? Trinta, trinta e cinco minutos. Aí, em seguida, eu descanso um pouquinho pra entrar. Como é que eu vou revisar um livro em cinco minutos? Isso é impossível, você tem que ficar trinta dias pra revisar. É muito pouco tempo pra você começar a revisar, para, faz consulta, não dá. Você precisa ter tempo pra fazer isso. Então, casa nove é se perder em livros, né? É se debruçar em livros, casa nove. Casa nove é a casa das viagens. Eu poderia me perder no exterior. Ou me perder em viagem, casa nove. Ou, casa nove é a casa dos idiomas. É não conseguir aprender idiomas. Eu falo tudo em mímica quando eu vou pro exterior e resolve. O povo me entende. Meu filho fala, mãe, você não pode ficar falando em mímica. Eu falo, Vitor, mas o povo me entende. Ih, tá bom. Casa dez, Netuno na dez. Também é uma coisa, casa dez é a casa do professor. A pessoa, ela é uma boa professora, mas às vezes ela não consegue se expressar. Casa dez é o cantor. Então, é o cara que explode na mídia, o cantor. Puxa, eu tô lembrando do cantor Gago, esqueci o nome dele. Vocês vão lembrar pra mim. Foi famoso um cantor, mas ele era Gago, então ele cantava. Ele não era Gago, mas quando ele falava ele era. Esqueci o nome dele. Famoso em sessenta, setenta. Esqueci. O Netuno na dez, mas ele pode se perder em droga, em bebida. É muito comum você pegar o mapa de famoso que vocês me pedem. Netuno na dez. Você vê o ano da morte dele, Netuno na dez. Então, ele se perde na bebida, na droga. Ele se mata praticamente. Você pega uma Whitney Houston. É que eu não sei, não vou lembrar de cabeça. Você vê geralmente morte de famosos. Aquela lá do... Esqueci o nome dela. Amy Winehouse. Um exemplo. Você vai ver muita coisa de Netuno no mapa. Você pega uma Marilyn, muito Netuno no mapa. Então, ela se perde na bebida e na droga. Casa onze. Um Netuno. Não me preocupa. Por exemplo, eu tô com Netuno na nove. Eu me perco nos livros. Um exemplo. Ó, meu filho. Peguei a revolução do meu filho, ó. Ele tá com o Netuno na onze. Também não me preocupa. Onze é casa de política ser seguido. Então, você pega o influencer que tá com o Netuno na onze. Ele não vai ter seguidores. Então, meu filho pode perder seguidores. Ou ele pode... É, basicamente isso. Ou meu filho tava pensando em entrar pra política. Eu falei pra ele. Falei, filho, eu não... Acho que não é legal você entrar pra política agora. Ele falou. Ele tá com dois trabalhos grandes. Eu falei. Ele não vai ter tempo de mexer com vereador e essas coisas. Ele falou. Não, mas não faz sentido. Ele também já não tava querendo mesmo muito. Ele tá crescendo muito na empresa dele. Falei, você concorda? Você tá crescendo pra caramba na tua empresa. Você vai largar a tua empresa bombando, voando pra ser vereador. Você vai ficar lá, sei lá, oito, nove horas trabalhando por dia pra mais. E vai abandonar a tua empresa que tá voando. Então, por exemplo, ele tá com o Netuno na casa onze. Que é os tratos com a política e governo. Fez bem. Acho que ele fez bem. E Netuno na doze. O que é casa doze? É a cabeça. Então, Netuno na casa doze. Talvez seja o uso de medicação. Ou você tá confusa. O Netuno na doze pode ser sonhos. Por exemplo, intuições. Eu tô com Plutão na doze. O Plutão na doze faz com que eu tenha os acertos com as minhas previsões. Plutão na doze. Netuno na doze. Geralmente, a casa doze é a casa da casa. Então, o Netuno na doze faz com que você fique em casa. Netuno na doze, tomar cuidado com banheiras, piscinas. Netuno na doze. Pode ser um pouquinho de confusão também. Então, os aspectos netunianos, eles provocam isso em você. Vocês entenderam? Então, nós temos o mapa natal e as revoluções. Então, qual que é o meu papel como astróloga? Eu observo o mapa natal, aviso a pessoa. Na revolução, eu aviso também. Por isso que a revolução é importante você fazer. Todo ano você tem um aviso pra fazer. A revolução é um mapa preventivo. O que é um mapa? É uma previsão. A gente prevê, avisa e não acontece. Então, você não faz o exame de sangue lá pra ver o que você tem? Ah, você tá com triglicerídeos alto, colesterol alto. Você não vai baixar pra no próximo não ter mais? O mapa é a mesma coisa. Você previne. Você prevê. Você prevendo, você vai melhorar. Nos últimos exames que eu tinha, meu colesterol tava alto, triglicerídeos tava alto. Eu ia falar, cacete, como é que tá alto se eu sou vegana? Aí, melhorei a alimentação. Amagreci 15 quilos. Meu exame tá excelente. Certo? Então, é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais... Ah, deixa eu ver minha neta aqui. Pera aí. Minha neta tá com Netuno... Ah, minha neta tá com Netuno na 11. Né? Netuno na 11. Por exemplo, se ela tivesse lá um Instagram, eu ia falar pra ela, ó, tem alguma coisa confusa na casa 11. É, talvez alguma coisa... É, casa 11, pra mim, é a casa de governo. Casa 11... É... Casa 11, pra mim... Alguma coisa, talvez, no apartamento onde ela mora, e talvez alguma coisa de se... Até vou avisar. Casa 11, no caso dela, é se perder em parquinho ou no apartamento, ela brincar de se esconder, sabe? Acabei de ver numa... Já vou até ligar pro meu filho. Ela se esconder atrás de uma cortina, todo mundo fica louco procurando ela e não achar Netuno, né? Por exemplo, como eu falei, Netuno na 7, namorado, noivo e marido. O Netuno na 10 é uma mãe... Uma mãe netuniana, uma mãe doida. Netuno na 10. Uma mãe que bebe. Netuno na 10. Né? Netuno na 4 é o pai. Tem astrólogos que veem pai na 4, mãe na 4. Pode haver 4, 10, né? Mãe ou pai, 4, 10. Netuno na 3, perda de irmãos. Netuno na 3. Ai, eu tô vendo, eu tenho Netuno na 3, eu vou perder meu irmão. Por isso que às vezes é chato explicar astrologia. Sabe por quê? Por isso que eu não faço curso de astrologia pra vocês. Vocês levam tudo ao pé da letra. Não é assim. Vocês vão juntando uma pecinha e outra. Netuno na 3, às vezes, é perda de contato com irmãos. Não é que o seu irmão vai morrer. É perda de contato, né? Por exemplo, Plutão na 12. Ó, Plutão na 12. Plutão na 12. Aqui eu não tô em casa. Curta minha casa. Não é que eu tô doida. Tão pouco, né? Tão pouco. O Netuno na 12. Eu tô introspecta aqui nos meus estudos netunianos e tal. Não significa que eu tô doida. Enfim, vocês entenderam, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu vou sair. Vou dar um rolezinho aqui por São Paulo. Então é isso. É isso. Fechamos Netuno. E a moça lá com a história do cara tem poder. Gente, para com essa história que o homem tem poder. Ah, ele tem um poder. Ela falava assim. Ele tem um poder sobrenatural sobre mim. Poder o caramba. Ninguém tem poder sobrenatural sobre você. Que é isso? Você tem o poder sobre si mesma? Que é isso? Dá um poder para um... Nem vou falar o que eu ia falar. Poder sobrenatural. Você que tem poder sobrenatural sobre você. Ele tem o poder sobrenatural. Coitado do marido lá. Tonto. Tomando o maior galho. Ah, faz favor, gente. Tão uma inconsciência do que vocês estão fazendo. Depois reclama na velhice. Ah, por que eu tô sozinho? Ninguém gostou de mim. Aprontou também, né? Muito velhinho que tá sozinho. Depois lá na frente. Ah, por que? Ah, coitado do velhinho. Aprontou, né? Aí a família tem mágoa. Né? Por que será, né? Que o filho, a filha não fala com o pai? Por que será? Por que, né? O que será que esse pai fez? Aprontou tanto que a filha, o filho não fala? Por que, né? Então não reclama lá na frente. Porque a velhice chega muito rápido, né? Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Namastê, gratidão. Por um dia netuniano com amor, mas um netuniano com consciência. Tá bom? Vou ficando por aqui. Obrigada. Tchau.